...para não haver engano, pus lá o merceneiro... De maneira que este foi o objetivo principal, foi ajudarem a que as pessoas não se esqueçam do Pónei e que, como eu disse no fim, que tenham orgulho no Pónei da Terceira e que sejam embaixadores do Pónei da Terceira. A Fortaleza de São João Batista acolheu a 5ª Gala do Pónei da Terceira. A animação musical esteve a cargo dos fadistas Gonçalo da Câmara Pereira e Leonor Festa. Nesta noite de verão, em Angra do Heroísmo, participou também o Grupo Folclórico e Etnográfico da Ribeirinha. O evento da responsabilidade da Associação dos Criadores e Amigos do Pónei da Terceira quer dar a conhecer cada vez mais esta que é a única raça de cavalos dos Açores. Calça justa, bem esticada, já manchada por selim, bolainas afiveladas, antigamente era assim. A Praça de Armas da Fortaleza de São João Batista acolheu a 29 de julho a 5ª Gala do Pónei da Terceira. O evento, organizado pela Associação dos Criadores e Amigos do Pónei da Terceira, contou com a presença dos fadistas Gonçalo da Câmara Pereira e Leonor Festa. Nesta noite de verão, em Angra do Heroísmo, participou também o Grupo Folclórico e Etnográfico da Ribeirinha. O principal objetivo desta noite é garantir a continuidade do Pónei da Terceira, que é um cavalo muito antigo e há 3 anos foi considerada, depois de muito trabalho, a 4ª raça de cavalos de Portugal e a única dos Açores. Há um toureiro de raça, como o da raça cigana, toureiro cheio de graça, como a graça sevilhana, na área nascer uniforme. Abre o capote valente, sempre que entra na sorte, eu vejo um morte à sua frente. Singindo ao doiro, atrás do doiro, a luz do sol, a rebrilhar, vejo o meu querido, tens temido a te oriar. E quando ali disse de si... A Fortaleza de São João Batista associou-se mais uma vez a este tipo de eventos culturais. Esta é mais uma forma de aproximar o exército da população. E quando ali disse de si, eu e sim fim, uma ovação, junto ao altar, reza a chorar, uma oração... Este é mais um evento que nos permite trazer as pessoas aqui para o interior do Regimento, para o interior desta magnífica Fortaleza, permitindo criar uma ligação estreita com a sociedade civil e que divulga também o Regimento, divulga o Exército, porque também é uma intenção que nós temos de divulgar o Exército às pessoas, à juventude. Estamos convencidos que o Exército tem condições para realizar pessoalmente e profissionalmente. E este também é um evento que nos permite dar-nos a conhecer. O Exército de São João Batista Oi, salão, o senhor vinho vai responder-me, mas com franqueza, porque é que tira toda a firmeza a quem encontra no seu caminho. Lá por beber um copinho ou mais, até pessoas pacatas, Amigo vinho ainda, zelinho, Faça-me ser, faz andar de gatas... A quinta gala do Pónei da Terceira foi abrilhantada pelas atuações de Gonçalo da Câmara Pereira e Leonor Festa. O fado acompanhou os passos e o ritmo dos Póneis da Terceira. Uma mulher é como uma guitarra Não é qualquer que abraça e faz vibrar... Eu acho que isto realmente foi uma noite mágica. Eu já tinha tentado fazer esta experiência, mas nunca tinha tentado realizar. E agora realmente conseguimos pôr isto em prática, fazer estes cavalos giríssimos com os miúdos em cima. E acho que é uma ligação entre os cavalos, estes andamentos dos cavalos e o fado. Acho que foi bem concebido. Mas a função principal hoje em dia deles é ajudar os miúdos a montar. Porque são cavalos mais pequeninos e quem reparou para a cara dos miúdos viu que eles estavam à vontade, estavam contentes. Não estavam aqui, desculpem a expressão, a fazer frete. Estavam divertidos. Fui à terra dos bravos Eu fui à terra dos bravos Bravo meu banhão de toiros e touradas Bravo meu banhão de toiros e touradas Eu fui à terra dos bravos Eu fui à terra dos bravos Bravo o meu banho onde há toiros e touradas Bravo o meu banho onde há toiros e touradas O pônei da terceira é o cavalo ideal para o ensino de quitação aos mais novos. A ligação que se estabelece entre o animal e a criança é como que mágica e quase impossível de explicar. Bravo o meu banho onde há toiros e touradas Bravo o meu banho onde há toiros e touradas Eu acho isto fantástico. Os miúdos, esta ligação dos cavalos, estes pôneis, o que é que é que é não, tem uma ligação. São tão assim, as crianças adaptam-se a isto e é uma coisa fantástica. Fiquei encantado. Foi mais um evento cultural que aqui há semelhança de outros que já aqui tiveram lugar na Igreja São João Batista. Este foi um evento também muito interessante que permite dar a conhecer o pônei da terceira, divulgá-lo e apresentá-lo às pessoas. Havia aqui muitas crianças que depois tiveram o seu batismo de pônei no final e que acho que é uma sinergia importante, neste caso do ponto de vista cultural, que gostei muito. A Associação dos Criadores e Amigos de Pônei da Terceira espera que os terceirenses tenham orgulho nesta espécie autóctone. A maneira que este foi o objetivo principal, foi ajudarem a que as pessoas não se esqueçam do pônei e que, como eu disse no fim, que tenham orgulho no pônei da terceira e que sejam embaixadores do pônei da terceira. Foram ainda eleitos como sócios e generários a Câmara Municipal de Angra de Urismo, o Regimento Guarnição Nº 1 e a Federação Equestre Portuguesa. Esta é já a quinta gala do pônei da terceira, um evento que celebra com toda a pompa e circunstância a única raça de cavalos dos Açores. As melhores histórias passam por aqui em azorstv.com. Contamos consigo amanhã para mais um programa onde a Ilha Terceira está no centro das atenções. Até lá, fique bem.